Hoje é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A cidade de São Paulo celebra a data com música e também com a criação de um fórum permanente de liberdade de crença e cultura de paz. Este fórum é um colegiado formado por líderes de 15 religiões para discutir políticas públicas que combatam o preconceito e a discriminação religiosa na cidade. À primeira vista, todos são contra a intolerância religiosa. Eu acho que independente da religião, a gente tem que ter respeito pelo ser humano. A intolerância religiosa é uma porcaria. Ela faz com que pequenas manifestações de ódio e de desrespeito aconteçam diariamente em diversos lugares. Absurdo. Qualquer intolerância, seja ela religiosa, seja racial, seja social, é absurdo, é falta de cultura. Mas alguns demonstram preconceito e nem percebem. Aceito os evangélicos sérios. Essas seitinhas que vêm por aí, esses neopentecostais, nunca. Não são só os evangélicos que sofrem com esse tipo de comentário. Todo mundo acha que os ateus são pessoas ruins, são pessoas que não acreditam em nada, pessoas do mal, sabe? Eu acho que não é isso. Eu acho que cada um segue um caminho e isso não dita caráter. A nossa religião sofre o certo preconceito pelo fato de nós sermos negros, já começa por aí, né? Vim de uma descendência africana e pelo fato de a gente trabalhar com os orixás, né? Em São Paulo, o número de vítimas de intolerância religiosa subiu em 2015, de acordo com a Prefeitura. A gente tem recebido muitas denúncias, principalmente de mães de santo, de pais de santo, que os adeptos dessas religiões, quando saem dessas manifestações, às vezes vem o seu pneu furado, o seu carro riscado. É para acabar com esse tipo de discriminação que a Prefeitura de São Paulo lançou hoje o Fórum Permanente de Liberdade de Crença e Cultura da Paz, um grupo formado por lideranças de 15 religiões para discutir políticas públicas que combatam a intolerância na cidade. A gente deve produzir alguns materiais, como cartilhas, como vídeos. As pessoas vão ter acesso geral a isso, né? Falando um pouco sobre essa cultura de paz. Hoje também foi lançada a campanha Tolerância é Legal, Intolerância é Crime, que será liderada pelo Fórum Permanente. Uma obrigação do setor público é zelar pela paz, né? E zelar pela harmonia e dar o direito de cidadania das pessoas proferirem o que elas bem entenderem. As comemorações pelo Dia Nacional de Intolerância Religiosa não param por aí. Entre hoje e sábado, artistas de diversas religiões vão se apresentar neste palco no centro de São Paulo. A ideia é combater a intolerância religiosa por meio da música e mostrar que pessoas com fé e convicções diferentes podem conviver em harmonia. Fazer aqui da cidade de São Paulo é um exemplo de tolerância, de harmonia e de paz. Olha só, 80% dos conflitos mundiais hoje tem como pano de fundo brigas entre religiões. O Brasil sempre foi visto como um oásis, onde a convivência entre as religiões é pacífica e harmoniosa. Mas na prática a gente sabe que não é bem assim. Nós vamos conversar aqui no estúdio com a Karina Almeida Santos. Ela é uma brasileira que nasceu em uma família católica e se converteu ao islamismo. Seja bem-vinda, Karina. Obrigada. Karina, começa apontando pra gente como foi que você decidiu mudar de religião. Inicialmente, quero cumprimentar você com o cumprimento islâmico, que é Salamu Aleikum. A paz de Deus esteja com você. Em nome de Deus, o clemente misericordioso, nós muçulmanos cremos que todos os profetas, desde Adão, Davi, Abraão, todos eles pregam o monoteísmo, a crença em um Deus único. Então, eu não consigo entender que eu troquei de religião. Eu agreguei conhecimento e passei a praticar o islâm como forma de adorar a esse Deus único. Sim. Você já sofreu preconceito? Sim. Por causa da sua religião? Sim. Como acontece? Geralmente são piadinhas, né? Ou a pessoa sempre acha que eu estou com calor, ou que eu não sou daqui, ou que eu quero explodir, alguma coisa assim. Mas o que mais incomoda mesmo é eu ter que justificar atitudes que não são da nação islâmica como coisas terroristas, pessoas desequilibradas, pessoas que não podem ser agregadas em nenhum grupo social, porque eles não são. Eles estão com total desequilíbrio, determinadas atitudes e assim, a gente tem que ficar se justificando, né? É como se todo mundo, todos os cariocas tivessem que se justificar por que tem arrastão lá. Nossa, o povo lá gosta de fazer um arrastão, né? E não é assim, entendeu? Então, às vezes o foco vai muito para isso. Ninguém me pergunta qual a contribuição do islâm para o desenvolvimento da humanidade. E existem muitas. E qual costuma ser a sua reação? A minha reação, orientada pelos líderes religiosos, é sempre tentar ponderar, tentar informar, porque o único modo da pessoa entender e crer também é ela conhecer. E ela só vai conhecer se eu informar. Então, eu tento informar para ela. Aí, se eu ver que eu vou correr algum risco, alguma coisa, aí eu tento me proteger. Sim. Esse preconceito é de uma certa forma comum, até porque os líderes precisam dar essas recomendações para as pessoas. Costuma acontecer muito e por isso existe essa recomendação? Acontece e acontece geralmente dentro da própria casa, porque existe aquele susto, né? Porque, infelizmente, existe, por trás de algumas informações, sempre insuflando um pouquinho contra o islâmico. Então, aí, às vezes, os filhos se revertem, a mãe se desespera, acha que o filho vai se desequilibrar, vai querer. Então, aí, sempre alguns fatos acontecem muito assim na família, né? Mas, quando a pessoa passa a desenvolver a prática dessa crença, aí a família até agradece ela ter essa crença, porque ela melhora, com certeza. E falando do seu caso, você é cabeleireira, né? Sim, sou cabeleireira. Como é no salão? As pessoas têm curiosidade de saber sobre a religião? Como que eles te aceitam no salão? Como que é? Na maioria, eu não posso reclamar. Eu até, imagina, estou vendendo um produto que eu não mostro, né? Que eu não mostro no meu cabelo. Entre mulheres, eu até tiro, mostro, né? Mas, não, não, eu acho que o salão... As pessoas aceitam bem. É, é que o salão, ele tem muito essa função psicológica, o apoio emocional. E as pessoas, quando a gente vê forte numa fé, ela busca isso também, né? Então, assim, vai mais pra curiosidade. E é um lugar que as pessoas estão abertas às informações? Elas buscam saber mais e você consegue ter um papo legal com elas? Sim, ela vai lá pra se transformar, não só, né, no físico. A pessoa, geralmente, quando vai pro salão, ela quer bater um papo, ela quer realmente mudar alguma coisa que tá no dia a dia dela. Sim. E entre as mulheres da sua religião, como que é? Elas contam, vocês relatam casos, umas com as outras, sobre discriminação, sobre preconceito que sofrem? Como que é? Existe um apoio entre vocês? Sim, até porque a gente fica querendo dividir pra entender se foi justa na colocação, se poderia agir diferente, se tem orientação a mais, ou até pra se unir e buscar os direitos, né? Porque todos nós temos direitos constitucionais, eu tenho até os meus documentos todos são, com lenço, com rijab. E, então, isso tem que ser respeitado, porque eu sou uma cidadã, como todas as outras. Karina, quero agradecer muito a sua presença aqui, muito obrigada, viu? Volte sempre, a gente tá sempre aberto. Obrigada. 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 Obrigado por assistir.